Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 15, versículos 9 a 17. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. Não fostes vós que me escolhesteis, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto. E o vosso fruto permaneça. O que então pedires ao Pai em meu nome, ele vou-lo concederá. Isto é o que vos ordeno. Amai-vos uns aos outros. Deus é amor. E Deus fora do amor, não sabe e não faz nada. Este domingo, que a igreja nos leva a celebrar, nos coloca dentro deste coração da vida de Deus e da vida da igreja. Mas chama a minha atenção o fato de que Jesus, ao dar o seu mandamento, não disse que vocês me amem, fiquem olhando para mim. Ele que veio do Pai, ele é Deus com o Pai e com o Espírito Santo, recebe este amor do Pai, vive o projeto do Pai para ele e pede que nós nos amemos uns aos outros. É como uma fonte preciosa que brota do coração da Santíssima Trindade e se espalha entre nós e faz com que nós nos tornemos uma experiência bonita de comunhão, de relacionamento, de proximidade uns com os outros na caridade. Devemos fazer o bem a todos. Se eu me assento ao lado de uma pessoa no coletivo, aquela pessoa é a presença de Jesus para mim. Tudo o que fizermos ao menor dos irmãos, é a Ele que fizemos. É claro, cada próximo, cada pessoa, especialmente o mais machucado, o mais pobre, o marginalizado, sei lá, qualquer situação em que a pessoa se encontre. No entanto, se eu quero viver o mandamento de Jesus e eu quero augurar que cada cristão, cada um de nós, chegue a fazer essa experiência que nós chamamos de amor recíproco. Exemplo, esposo e esposa capazes de declarar que estão prontos a dar a vida um pelo outro. As pessoas que vivem em comunidade prontas a dar a vida uma pela outra. Às vezes é fácil dizer, eu estou pronto aqui, eu derrame o sangue, mas esse dar a vida não é derramar o sangue em primeiro lugar. Dar a vida, às vezes, é dar desculpas, atenção, capacidade de ouvir, sorriso, daí por diante. É a proposta dos frutos que nosso Senhor quer que as pessoas possam colher em nós neste domingo. É a palavra de vida eterna. Legenda por Sônia Ruberti